1, 2, 3, 2 Th em que ele é de Colomar 3, 2, 3 2, 3 3, 2, 3 1, 2, 3 40 graus, todos da Califórnia na contragão, agora puxando, esticando o braço, volta, molequias, e eu vou lá, eu tô apresentando o palomão em cima da pinta. All Me Can Black.